O cangaço foi um fenômeno social, cultural e político que marcou profundamente a história do Nordeste brasileiro, especialmente durante o final do século XIX e início do século XX. Mais do que uma simples narrativa de banditismo, o cangaço emergiu como uma resposta à estrutura social extremamente desigual da região, que havia sido moldada ao longo dos séculos pela economia pastoril e por um sistema de poder fortemente iraizado na figura dos coronéis, líderes locais que controlavam vastas extensões de terra e impunham sua vontade com mão de ferro. O cangaço, portanto, foi muito mais do que um conjunto de ações criminosas. Ele refletiu as angústias e as lutas de uma população rural oprimida e abandonada pelo Estado, que, em meio à seca e à miséria, viu nesse movimento uma forma de protesto e sobrevivência. As raízes do cangaço podem ser encontradas nos primeiros agrupamentos de homens armados que, motivados pela pobreza e pela falta de perspectivas, decidiram desafiar a ordem estabelecida. Em uma região onde o acesso à terra e aos recursos era extremamente concentrado nas mãos de poucos, os pequenos poceiros e trabalhadores rurais viviam à mercê das vontades dos coronéis, que exerciam poder quase absoluto sobre suas vidas. O Estado, ausente e incapaz de prover segurança e justiça, deixava espaço para que a violência se tornasse uma das poucas formas de expressão para aqueles que não tinham voz. Esses primeiros cangaceiros, muitas vezes homens que haviam perdido suas terras ou famílias em disputas de terra e vingança, começaram a atuar na margem da sociedade, vivendo de roubos e saques, mas também ganhando a simpatia das comunidades que, de alguma forma, se identificavam com suas causas. O cangaço começou, então, a tomar forma como um movimento autônomo, com códigos de conduta próprios e uma estrutura organizacional que se assemelhava, em muitos aspectos, a um exército paralelo. Os cangaceiros desenvolviam estratégias de guerrilha e se especializavam no uso do conhecimento do sertão para escapar das tropas militares que eram enviadas para caçá-los. Diferente de simples ladrões, eles mantinham uma relação complexa com a população local, que, por um lado, temia suas represálias e, por outro, os via como uma espécie de vingança contra os abusos dos coronéis. Os cangaceiros eram, em muitos casos, a única presença armada a desafiar o domínio dos poderosos e a garantir uma espécie de justiça informal, ainda que violenta. Os líderes do cangaço não se limitavam a agir como chefes de bandos de homens armados. Eles também assumiam, em muitos momentos, o papel de defensores e justiceiros de suas comunidades. Eles estabeleciam alianças com certos coronéis, recebendo proteção em troca de serviços ou favores, o que tornava o movimento do cangaço ainda mais difícil de ser combatido pelas autoridades. Essa aliança tácita entre cangaceiros e alguns líderes locais mostrava o quanto o poder central do Estado era frágil e limitado no sertão nordestino, onde as relações pessoais e familiares eram mais importantes do que as leis formais. Assim, o cangaço se tornava uma manifestação da resistência da cultura sertaneja frente a um sistema que pouco ou nada fazia para integrar essas populações às dinâmicas nacionais de desenvolvimento e cidadania. Com o passar dos anos, o cangaço evoluiu e passou a contar com figuras carismáticas e notórias, como Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Contudo, mesmo antes dele, outros cangaceiros já haviam ganhado fama, como Jesuíno Brilhante e Antônio Silvino, que marcaram suas épocas com ações ousadas e desafiadoras. Esses primeiros cangaceiros estabeleceram a base do que seria a estética e o modus operandi do cangaço, incluindo o uso de vestimentas elaboradas, cheias de bordados e detalhes de couro, que serviam tanto para proteção quanto para mostrar a identidade e o orgulho do grupo. O vestuário do cangaceiro, com seus chapéus de couro, lenços e cartucheiras, tornava-se um símbolo de resistência cultural, marcando a singularidade e a resistência do sertanejo diante da opressão. A entrada de Lampião no cenário do cangaço elevou o movimento a uma notoriedade inédita, e ele passou a ser visto como um verdadeiro rei dos cangaceiros, liderando grupos inteiros pelo sertão nordestino e aterrorizando as elites locais. No entanto, mesmo sob liderança de figuras como Lampião, o cangaço nunca se tornou um movimento homogêneo ou centralizado. Ele continuou sendo formado por diferentes grupos, cada um com suas próprias motivações, alianças e estratégias, e que se uniam ou se enfrentavam conforme as circunstâncias. Esses bandos de cangaceiros se moviam conforme as necessidades e oportunidades, estabelecendo redes de apoio que incluíam moradores locais, alguns dos quais viam neles uma forma de represália contra os abusos das oligarquias locais. Além disso, o apoio tácito de certas comunidades ao cangaço também era motivado pelo medo, já que aqueles que se recusavam a oferecer abrigo ou mantimentos aos cangaceiros poderiam sofrer retaliações severas. Essa relação ambígua entre o cangaço e a população nordestina revela a complexidade do fenômeno. Não se tratava de simples banditismo, mas de um movimento que mesclava protesto, sobrevivência e resistência em uma sociedade carente de justiça e oportunidades. Com o tempo, as autoridades buscaram formas de eliminar o cangaço. As chamadas volantes, tropas especiais da polícia, foram criadas especificamente para combater os cangaceiros, utilizando táticas semelhantes às do próprio cangaço, como conhecimento do terreno e estratégias de guerrilha. O combate entre as volantes e os bandos de cangaceiros era frequentemente brutal, deixando rastros de destruição por onde passavam. As volantes, porém, enfrentavam grandes dificuldades devido à habilidade dos cangaceiros em se camuflarem no sertão e contarem com o apoio de parte da população. A repressão violenta ao cangaço, no entanto, apenas alimentava o sentimento de revolta e marginalização entre as populações sertanejas, perpetuando o ciclo de violência e resistência. A vida de um cangaceiro era dura e cheia de incertezas. Sempre em movimento, esses homens e mulheres, pois o cangaço também contou com figuras femininas, como Maria Bonita, que se juntou ao grupo de Lampião e desafiou as normas sociais da época, viviam sob constante ameaça de emboscadas e traições. A relação entre os cangaceiros e suas companheiras, que desafiavam os padrões tradicionais de comportamento feminino, mostrava o aspecto de subversão que o cangaço representava, não apenas contra a ordem econômica e social, mas também contra as normas de gênero e de conduta estabelecidas. A fase final do cangaço chegou com o crescimento do poder de intervenção do Estado e com o avanço das volantes, que se tornaram cada vez mais eficazes em seus métodos. Em 1938, Lampião e parte de seu bando foram surpreendidos e mortos na Grota do Angico, em Sergipe, marcando simbolicamente o fim do cangaço como movimento relevante. No entanto, mesmo após sua extinção, o cangaço deixou uma marca profunda no imaginário cultural brasileiro e nordestino. Ele passou a ser lembrado em livros, músicas, filmes e diversas manifestações culturais, tornando-se um símbolo de resistência e de luta contra a opressão, mas também de um ciclo de violência que refletia a complexa realidade do sertão. O cangaço, em última análise, foi uma resposta de homens e mulheres comuns à falta de amparo e de perspectiva em uma sociedade rural desigual, onde o poder dos coronéis era praticamente absoluto e o Estado, ausente, pouco ou nada fazia para garantir os direitos básicos da população. O movimento se tornou uma espécie de justiça pelos próprios meios, um grito de resistência de uma sociedade que, mesmo marginalizada, não se curvou diante das injustiças. A memória do cangaço persiste, lembrando a todos do quanto é importante que o Estado e a sociedade atuem juntos para superar a exclusão e as desigualdades que, historicamente, marcaram o sertão brasileiro.